Alô galera de cowboy, alô galera de peão, quem gosta de rodeio, bate forte com a mão. Eu vou parar esse vídeo agora. Oi, pra você que tá assistindo aqui o nosso canal 5 Tons, hoje a gente vai falar de um lançamento que tá chegando nos cinemas, né, o lançamento da Paramount Pictures, que é um filme que tem sido muito esperado, era pra ter estreado no ano passado, e tá estreando agora nos cinemas brasileiros, que é um lugar silencioso, parte 2. Mas enfim, é um filme que é dirigido pelo Jim, do The Office, se você não sabe quem é, o John Krasinski, e é um filme estrelado pela mulher dele, pela esposa dele, que é Emily Blunt, e mais algumas crianças. A gente vai falar sobre eles aqui, né, a gente vai falar sobre o filme como um todo. Se você quiser saber a nossa opinião a respeito de Um Lugar Silencioso, parte 2, por favor, fique com a gente. Antes de começar, queria pedir pra você se inscrever no nosso canal, também queria pedir pra você clicar no sininho pra receber as notificações dos vídeos novos que a gente lança aqui toda semana. E se possível, seguir a gente nas redes sociais, a gente tá no arroba canal 5 Tons, principalmente lá no Instagram. Pois muito que bem, a gente tem aqui essa parte 2, né, do Lugar Silencioso, que dá continuidade às agruras da família Abbott, né, que é a mãe e as 3 crianças, né, que estão sobrevivendo no mundo pós-apocalíptico, principalmente depois dos eventos do final do primeiro filme, que a gente não vai dar o spoiler aqui, porque se você ainda não assistiu o primeiro, você tem que correr assistir pra você poder assistir o segundo, evidentemente. Fazer sentido, né? Esse filme faz aí pra gente essa continuação, mostrando pra gente mais sobre este mundo que existem seres, né, de outro planeta que povoam a Terra, que eles são muito sensíveis a som, então tem muito pouca fala nesse filme, como não poderia deixar de ser, mas um grande uso de som, como foi no primeiro filme. Inclusive, foi uma das grandes injustiças do Oscar de 2019 não ter indicado o Lugar Silencioso primeiro pra mais prêmios, né, pra mais não, porque não foi indicado nenhum, mas pra vários prêmios da Academia do Oscar, principalmente no que diz respeito a sua técnica, o som, é uma coisa primordial neste filme, e no segundo filme não poderia ser diferente. Acontece que aqui a gente tem um pouquinho mais de suspense, porque não são só os ETs, né, não são só esses monstros que representam perigo pra esta família. Existem outros perigos, e eles, mais uma vez, são os humanos. Os humanos sempre são perigo em qualquer situação. Qualquer coisa que tenha terror é humano que tá envolvido. Pra quem tava esperando muito, né, esse filme, Lugar Silencioso, parte 2, aqui se encontra saciado, porque é um filme excelente, ele é um filme que continua de uma forma muito esperta da trama do primeiro filme, e ele acaba sendo até um pouquinho superior às expectativas. Pelo menos na minha parte eu tinha algumas expectativas, porque eu gosto do Lugar Silencioso, do primeiro filme. E aqui nesse segundo filme foi levemente acima daquilo que eu esperava, justamente por conta de um roteiro muito bem escrito, que mais uma vez foi escrito pelo próprio John Krasinski. É uma experiência, assim como o primeiro filme, uma experiência absolutamente tensa. É um filme que deixa você na ponta da cadeira o tempo inteiro, desde o começo. Inclusive falando, né, da primeira cena do filme, que é um flashback que mostra o dia 1 do ataque dos alienígenas na Terra, a gente consegue entender como eles chegaram. Por que eles chegaram a gente não entendeu, mas como eles chegaram, né, como eles vieram para o planeta Terra, e como foi a bagunça, né, quando eles começaram a se manifestar. Então esse é o único momento também em que o John Krasinski... Não, não vou falar isso porque vai ser um spoiler. Vou parar. O que eu posso dizer é que nesse momento, nessa primeira cena, a gente é apresentado a um novo personagem que não tinha no primeiro filme, que é interpretado pelo Cillian Murphy, né, para quem conhece Peaky Blinders, para quem assistiu o Cavaleiro das Trevas, né, tipo, é um rosto bem marcante, um rosto conhecido, um ator bem famoso, que chega agora para a franquia e tem muita importância para essa história e provavelmente para as histórias futuras também que virão, porque já tem até derivado do filme sendo feito. Então tem muita importância o personagem dele para a história e conseguiram um ótimo ator. Eu só não falo para você que está assistindo esse vídeo, para você correr para o cinema, porque eu tenho a noção. A gente ainda está na pandemia do novo coronavírus, existem restrições, então, se você não se sente seguro para ir para o cinema, você pode esperar um pouquinho, provavelmente vai chegar em streaming, né, você vai poder assistir logo também, depois que estiver mais tranquila a pandemia, provavelmente vai restrear e você vai poder assistir. E se você já está vacinado, vá ao cinema, assista esse filme, porque é um filme típico para assistir no cinema. O som tem que estar, assim, instalando para você assistir esse filme, porque é uma das principais características deste filme, que é o uso, né, desse som, e da falta de som também. O uso do silêncio, muito esperto, da direção do John Krasinski. E mais uma vez a gente volta a falar do John Krasinski, do eterno Jim, do Telphys. John Krasinski se mostrou um excelente diretor, não esperava que ele fosse um diretor tão bom, quem diria. Mas, no fim das contas, aqui ele mostra que ele realmente tem talento e sabe que, para você criar uma cena de tensão, você não pode exagerar. Aqui, neste filme, ele mostra que tem pleno domínio da narrativa, ele sabe criar essa tensão, a gente fica tenso sem nem perceber. E isso é uma característica de um excelente diretor. E como também não poderia deixar de ser, a gente tem uma atuação muito boa da Emily Blunt e dos dois adolescentes que fazem aí o papel dos filhos dela neste filme. Eu não vou lembrar o nome deles agora, mas a menina, inclusive, né, que é a filha dela no filme, é a verdadeira protagonista dessa história e é uma interessante inversão de foco que esse filme faz, fugindo daquilo que a gente esperava, fugindo do habitual. E isso, eventualmente, com muitos pontos para que favorecesse esse filme. Então, no fim das contas, para nós aqui do canal 5 Tons, O Lugar Silencioso, parte 2, merece 5 estrelas. É um filme que, se possível, você precisa assistir no cinema, mas se você não puder assistir no cinema também não tem problema. A gente está na pandemia, a gente entende, mas, se for possível, vá para o cinema e assista. Pronto, já é isso. Obrigado a você que assistiu esse vídeo. Até aqui, a gente se vê. No canal 5 Tons, se você discordar da gente, obviamente, você pode deixar aqui nos comentários, mas a resposta nossa é opcional. A gente responde se a gente puder responder. O Lucas Kiyudin. Ou se eu quiser responder também, né? É, se o Lucas quiser. Se não tem resposta, se você está no nosso canal e você fala, putz, ninguém responde, não sei o quê, culpa ele. É o rapaz que está atrás aqui. Culpa ele, porque é ele que não responde. Sou eu. Ele que é. Não quer vir aqui? Não. Não, mas quer vir aqui um pouquinho? Não. Mostra a cara. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti